Prezados e amados ouvintes, é com imensa satisfação e alegria em nossos corações Que estamos chegando mais uma vez no seu lar com o programa A Voz do Pastor E desejamos que a graça de nosso Deus seja sobre cada um daqueles que nos ouvem nesta oportunidade Que a unção do Espírito Santo, que a glória de Deus possa encher o seu lar, a sua vida e o seu coração Levando a você pura paz, alegria e em primeiro lugar, salvação para aqueles que ainda não encontraram O precioso e amado Jesus Cristo Amados ouvintes, nós vamos ler as escrituras nessa oportunidade No livro que escreveu São Lucas capítulo 15, no versículo 17 a seguir Onde fala da parábola do filho pródigo Mas antes de lermos essa escritura, eu quero ouvir o hino com o pastor Samuel Peça Perdida Meu coração Triste e cansado Despedaçado Despedaçado No sofrimento E em tormentas Vivia a minha alma E a tempestade Não se acalmava Meu coração Meu coração Rumo perdido E dividido Por um vazio Essa perdida E sem destino Distância Distância Eterna De um grande amor Jesus Me encontrou Jesus Me valorizou Jesus Jesus O elo O elo Perdido Encontrei A peça Perdida Achei O Seu grande Amor Jesus Fará tudo Por mim Por ti Jesus Está sempre Por perto Jesus Jesus O elo Perdido Encontrei Pra te abençoar Mudará Até o universo Meu coração Triste Triste Cansado Despedaçado Despedaçado Do sofrimento Em tormentas Vivia a minha alma E a tempestade Não se acalmava Meu coração Como perdido Redividido Por um vazio Nessa perdida E sem destino Distância Eterna De um grande amor Jesus Me encontrou Jesus Me valorizou Jesus Jesus O elo Perdido Encontrei A peça Perdida Achei O Seu grande Amor Jesus Para tudo Por mim E por ti Jesus Jesus Está sempre Por perto Jesus O elo Perdido Encontrei Pra nos abençoar Mudará A teu universo A teu universo Glória a Deus Glória a Deus É isso aí Ouvintes Nós éramos uma peça Separada Perdida Do nosso Deus Perdida Estamos perdidos No mundo Mas fomos achados E encontrados Por ele E essa é a razão De estarmos Feliz Porque ele Primeiro nos amou E nos salvou Antes mesmo De virmos ao mundo Ele sabia Que seríamos pecadores Ele sabia Que estaríamos caído Ele sabia Que nós seríamos Homens Inimigos Da verdade Homens Que haveríamos De provocar A sua santidade Mas mesmo assim Ele traçou Um plano De redenção Para nós E esse plano Foi algo Que custou Para ele A sua Própria vida Mas isso Não lhe Foi difícil Porque o amor Era maior O amor que ele tinha Por mim O amor que ele tinha Por você Era maior Do que a dor Que ele enfrentou Era maior Do que A perseguição Que ele teve Era maior Do que toda a vergonha Que ele passou Aqui O amor dele Era muito mais Por isso Eu o amo Por isso Cada um de nós Devemos render a ele O nosso amor A nossa gratidão Por tudo Que ele tem feito Por nós Nós vamos então Ler as escrituras São Lucas capítulo 15 No versículo 17 a seguir Fala sobre Desde o versículo 11 Já fala sobre A parábola do filho pródigo Mas para ganhar tempos Nós vamos ler somente Do versículo 17 a seguir Onde diz E caindo em si Disse Quantos trabalhadores De meu pai Tem abundância de pão E eu aqui Pereço de fome Levantar-me ei E irei ter com meu pai E dir-lhe ei Pai Pequei contra o céu E perante ti Já não sou digno De ser chamado Teu filho Faz-me Como um dos teus Trabalhadores E levantando-se Foi para Seu pai E quando ainda Estava longe Viu-o Seu pai E se moveu De íntima compaixão E correndo Lançou-lhe-se Lançou-se-lhe Ao seu pescoço E o beijou E o filho disse-lhe Pai Pequei contra o céu E perante ti E já não sou digno De ser chamado Teu filho Mas o pai Disse aos seus servos Trazei depressa A melhor roupa E vestílio E pondo-lhe Um anel na mão E sandália Nos pés E trazei O bezerro cevado E matai-o E comamos E alegramos Porque este meu filho Estava morto E reviveu Tinha-se perdido E foi achado E começaram A alegrar-se Que a graça de Deus Seja acrescentada A palavra que foi lida Nessa oportunidade Eu quero falar Sobre o filho pródigo Ouvintes Toda a escritura É divinamente inspirada Por Deus E toda ela Tem um grande sentido Para nós Quando Jesus Falou dessa parábola Ele deixou isso Para que nós Refletíssemos E ele contou Desse filho Esta família Que vivia Em harmonia Um pai amoroso Uma mãe Por certo Devota A seus filhos Uma mãe Que zelava Que cuidava Do bem-estar E ali Vivia aquela família Unida E aquelas crianças Aqueles dois filhos Dois filhos O qual a Bíblia relata Que aquele pai tinha Nasceram Naquele lar Cresceram juntos Brincaram juntos E quando pequenos O papai trazia brinquedos O papai trazia brinquedos E por certo Era o amor da vida Daquele pai Era ver aqueles filhos Crescendo E aquele pai Ao pegar aqueles pequenos Aqueles pequenos No colo E olhava para aquelas crianças E sabia que aquilo Era uma parte dele E nada poderia Mesmo o cansaço do dia a dia Mesmo as decepções Que as vezes O velho pai Enfrentava Quando chegava em casa Tudo aquilo Era esquecido Ao abraçar O seu pequeno Abraçar aqueles filhos E saber que ali Estavam a parte dele E o amor Daquele pai O esforço O trabalho Daquele pai Cada Pedaço de terra Que ele podia comprar Ele sabia que aquilo Era a herança Que ele estava Reservando E guardando Para seus filhos Quando crescesse E ele pensava Quando eu chegar A ser muito velho E então eu não poder Trabalhar mais Eu estarei aqui E meus filhos Ao meu redor E eles Se casarão E terão suas famílias E então eu poderei Ver meus netos Crescer E se Deus me der graça Até meus bisnetos E quem sabe Deus me conceda a graça De viver E poder ver Ainda Alguns Tataranetos Vindo A terra E me rodeando E aquele pai Por certo sonhava muito Porque toda Por mais que ele era um pai Que possuía muitas herdades Por mais que ele era um pai Muito rico Mas a maior riqueza Para ele Era seus filhos Era o seu lar Ouvintes Quem sabe você tem trabalhado Você tem conseguido Comprar muitas coisas Mas lembre-se A maior riqueza Que você pode possuir É a sua família Depois de Deus É claro Primeiro lugar Deus Depois a família Nunca se dedique Tanto ao trabalho A tal ponto Que não tenha tempo Para brincar com seus filhos A tal ponto Que não tenha tempo Para ver seus pequenos Crescerem Lembre-se Primeiro Deus Depois a família Não seja escravo Do trabalho Não seja escravo Da avareza Mas Viva Viva a tua vida Goze dos teus dias Ao lado daqueles A quem você ama Aqueles a quem Deus colocou Diante de você Aqueles filhos Que Deus te deu E lembre-se Que essas mãos Pequenas Que agora você pega Um dia elas crescerão Essas vozes Tão pequeninas E engraçadas Se tornarão Vozes de homens Aproveita Enquanto você tem tempo Mas aquele pai Eu penso que ele Ele aproveitava Da melhor forma Que ele podia Ele nunca pensava Ele nunca imaginava Em separação Ele pensava Em ter seus filhos Sempre ao seu redor Esse é o desejo De Deus amados Deus desejou Ter uma família Mas para ter essa família Ao redor dele Deus criou Adão E Eva Para formar Então assim um lar Uma família E diz a Bíblia Que toda tarde Deus descia Para ter companheirismo Companheirismo Com seus filhos Para ter companheirismo Com Adão E com Eva Mas um dia Sagazmente Satanás Entrou E derrubou Aqueles A quem tanto Deus amava Foi o que aconteceu Também Nesta família Quem Jesus relata Aquela família Tão unida Aquela família Tão maravilhosa Um dia Um espírito sedutor Seduziu Aquele jovem E ele começou A olhar Ao mundo lá fora E ao começar A ver o mundo Lá fora Ele foi perdendo Prazer na vida Que ele levava Aquela vida Tão gloriosa Que ele tinha Satanás começou A cegar Para ele pensar Que aquilo Não era vida E ele pensou Eu tenho Por tanto tempo Vivido aqui Com meu pai Somente ao redor dele E não tenho tido O prazer De andar pelo mundo E me divertir E beber E dançar E fazer festas Não Eu vou me levantar daqui Eu vou embora Meu pai sempre diz Que tudo isso Que tem aqui É para mim Para meu irmão É herança nossa Então Vou aproveitar A minha herança Enquanto eu sou jovem Posso me divertir E chegou E chegou até aquele velho Pai e disse Pai Dá-me aquilo que me pertence Porque eu vou embora Eu não vou viver Não vou viver mais Essa vida Pacata Essa vida somente Ao redor do Senhor Essa vida somente Na barra da saia Da minha mãe Eu vou sair Conhecer o mundo Eu vou me divertir Ouvintes Aquilo foi como uma faca Que abriu o peito Daquele pai Aquilo machucou Aquilo doeu Foi o que aconteceu Ouvintes Quando Adão e Eva Também Desejaram conhecer O outro mundo A serpente disse O dia que você tocar No fruto proibido Você conhecerá O bem e o mal E será como Deus Oh aquele velho pai Então Doído em seu coração Mas ele não podia Forçar o filho Deus também não pode Forçar a ninguém A servi-lo Somos livres Mas muitas vezes A liberdade É um preço A pagar por ela E o pai então Vendeu a metade Da propriedade Que tinha Deu almoço E ele saiu E gastou E a Bíblia diz Que enquanto ele tinha dinheiro Ele tinha muitos amigos Ele tinha mulheres Ele tinha tudo aquilo Que ele bem desejava Aquilo que a carne Achava que era bom Aquilo que a carne Achava que era O de maior valor Que poderia existir Mas quando o dinheiro acabou Os amigos se foram Não havia mais amigos Foi abandonado E agora estava ali Sem ter até mesmo O que comer Encontrou um emprego ali Para cuidar de porcos E diz a Bíblia Que a fome era tamanha A fome era tão grande Que ele desejou comer Das lavagens Que se dava aos porcos E disputava com aqueles porcos Um pouco daquele alimento Mas enquanto ele estava Naquela situação Deporável Judiado Sofrido Humilhado Deus enviou o seu anjo Para que falasse Aos ouvidos Daquele moço Para que fizesse O moço recordar Que ele tinha uma casa Que ele tinha um pai Que havia naquela casa Fartura E aquilo despertou E ele disse Levantar-me-ei E voltarei A casa do meu pai Vou dizer a ele Pequei contra o céu Pequei contra ti Não sou digno De ser chamado Seu filho Mas receba Como empregado seu E ele voltou E ao voltar Pelo caminho Por certo Satanás O mesmo diabo Sedutor Que tinha seduzido Ele a sair Não queria ver ele Voltando para o seio Do pai Não queria ver ele Voltando para casa Porque Satanás Conhecia o coração Daquele pai E Satanás Sabia que aquele pai Haveria de receber de volta Perdoar aquele filho E aquele espírito sedutor Por certo Falava aos ouvidos Do moço E dizia Você Tem Coragem de voltar Depois de gastar A metade da herança Que seu pai Tanto sofreu Para possuir Você acha Que seu pai Vai lhe receber Você acha Que ele vai lhe aceitar Pelo contrário Ele te espera sim Mas ele te espera Para trazer justiça Para te humilhar Para se cobrar Do mal que você trouxe Da vergonha Que você trouxe a ele E aquilo por certo Travava os pés Daquele moço E ele pensava Bem Eu voltarei De nada adianta voltar Meu pai não vai me aceitar Mas havia uma voz Mais forte No coração Daquele jovem Que dizia Volte Se humilhe Humilhe-se Que ele vai E se condoer Pela tua situação E te perdoará Aquele moço Não estava voltando Para querer mais herança Ele estava voltando Somente para querer Uma cocheco Um lugar Na casa do pai Ele estava voltando Não com o coração Orgulhoso E dizendo Bem Eu voltarei ali E meu pai E meu pai vai ter Que me aceitar Não Não é dessa forma Ouvintes Nós temos um Deus De amor E a Bíblia diz Que o nosso Deus Ele não está Com os ouvidos Agravados Para que não Possa nos ouvir Diz a Bíblia Que ele não está Com suas mãos encolhidas Para que não Possa nos alcançar Mas ele está pronto A receber A mim A você A qualquer momento A qualquer instante Que possamos Nos render A os braços dele Mas desde Que voltamos Humildes Com o coração voltado Sinceramente Reconhecendo A nossa miséria E ele voltou Aquele moço E aquele velho pai Por certo A saudade Era tanta A dor no coração E quando o filho Tomou o caminho E saiu Foi embora Aquele pai Ficou olhando Lágrimas Correndo na face Daquele velho E aquele filho Foi se afastando E o vulto Foi se apagando E ele simplesmente Pela última vez Viu aquele moço Dobrar aquela curva E desaparecer Mas havia uma esperança No coração do pai Um dia meu filho Voltará Porque eu sempre O tratei bem Eu deixei Uma porta aberta E quem sabe A tardezinha Quando a noite Se aproximava E aquela dor Batia no coração Do pai Ele saia Ele ia Até aquela Estrada Onde ele viu O filho partir Pela última vez E ele Amildava os olhos E olhava Naquela curva Para ver Se não via O seu filho Voltando E quantas Podiam ser marcas Como de costume O velho pai Foi lá Foi lá para ver E quem sabe Quando o pai Olhou Ele parava Ele parava Mas eu vou voltar Meu pai O que você tem O que você tem feito Olha por Olha por onde Tenhas andado Olha os prejuízos Que tem causado Mas há uma voz Que diz Vai Deus quem sabe Ainda te perdoará Deus tem perdão Para você Essa é a voz De Deus E eu quero dizer A você Meu ouvinte Se há um fundo Que clama Em seu coração Há um fundo Para responder Não haveria Desejo de perdão Dentro de você Se não houvesse Perdão para você Porque se há Desejo de ser Perdoado Esse desejo De ser perdoado É Deus Que colocou em você Porque por você mesmo Você nunca teria Desejo de perdão É Deus Que coloca o desejo E Deus nunca Colocaria desejo De perdão Se não houvesse Perdão para você Por isso Se há esse desejo Vai Venha Corra aos braços Do pai E então No momento Que aquele moço Ia caminhando Caminhando E então O pai começava A dizer Bem Mas é meu filho Pela maneira De andar Pelos traços Pela estatura É meu filho Que se aproxima E quando aquele filho Então se aproximou E o pai reconheceu O filho Antes que o pai Falasse alguma coisa Rapidamente disse Pai Pequei contra o céu Pequei contra a ti Não sou digno De ser chamado Seu filho Mas quem sabe Antes do menino Terminar Do moço Terminar O pai disse Calma Eu não quero ouvir Essas coisas agora Agora é hora De festa Agora é hora De perdão Oh meu servo A expressão Está virado Está virado em pedaços Tantas decepções Eu te digo Eu te digo Venha aos braços Venha aos braços Venha aos braços de Cristo O pai te espera O pai te espera Para te receber Te perdoar Te dar um vestido novo Te dar o anel da família Te dar o batismo Do Espírito Santo Mas venha Humilde Como o pródigo voltou Não com arrogância Dizendo Oh mas eu saí Mas eu saí Por causa daquele irmão Fulano Oh mas isso Aquilo Não Volte Humilde Reconheça a tua miséria Entregue aos braços de Cristo E dessa miséria Ele fará Tudo Paulo disse Que quando não somos nada Aí somos tudo Porque É do nada Que Deus faz tudo Entregue o teu nada A Deus Você diz Mas eu não Não sou nada Ah então você está No ponto No ponto principal Para ser abençoado Porque lembre-se Que Deus do nada Fez tudo Não havia nada O que havia antes De tudo que nós vemos Era o nada E do nada Deus fez tudo Que temos Então se você diz Eu não sou nada É isso que Deus precisa Entregue o teu nada Na mão de Deus E Deus fará tudo Deus fará de você Um grande homem Uma grande mulher Uma grande família Abençoada Onde o Espírito Santo Possa habitar Deus nos abençoe Em nome de Jesus Cristo Amém Meu coração Rumo perdido E dividido Por um vazio Essa perdida E sem destino Distância eterna De um grande amor De um grande amor Jesus Jesus Me encontrou Jesus Me valorizou Jesus O elo perdido encontrei A peça perdida A peça perdida Achei A peça perdida O seu grande amor Jesus 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 Fará tudo Por mim E por ti Jesus Está sempre Por perto Jesus O elo perdido Encontrei Pra te abençoar Mudará A teu universo A teu universo Je te abençoar E por Legenda Adriana Zanotto